o salve galera tiozão japa na área mais um jogo comentado e o título de hoje é santas xmas adventure leia a descrição para ver o preço promocional desse jogo com 75% de desconto 5% a mais com um plus antes de mais nada se você não inscrito no canal inscreva-se ative o sininho para receber as notificações pois todo dia vai ter uma novidade por aqui talvez deixe seu like compartilhe com os amigos que vai ajudar em muito na diversão canal valeu mesmo em santas xmas adventure é um jogo do tipo passo quebra-cabeças com visão aérea 3d que tem por objetivo levar papai noel atravessar por caminhos de um ponto a para um ponto b caminhos esses podem ser usados parcialmente sem a necessidade em se usar em sua totalidade importante para cada fase é recolher todos os presentes ou seja são peças com presentes necessários para serem usados no caminho que o pai noel percorrer a caminhos fixos que não dão para mexer e como mencionado anteriormente não são todos os caminhos disponibilizados que precisam ser usados o jogo é bem do estilo cubo mágico em 2d porém só precisa deslizar as peças certas para acertar o caminho vou ler a sinopse para vocês papai noel teve um acidente ele perdeu o caminho e todos os presentes ajude-o atingir seu objetivo deslizando as peças para formar um caminho um jogo de passou clássico mais difícil do que parece 720 níveis em três modos para dominar teste suas habilidades e junte-se à aventura do papai noel quando você estiver preso use uma dica o jogo é acessível a jogadores de todas as idades e habilidades através do sistema de dicas você está pronto para o desafio fim da sinopse o jogo está traduzido para português lusitano para variar mais um jogo comprado com descontos de 75% 5% a mais com a plus infelizmente somente até hoje dia 19 de agosto de 21 na loja da psn distribuído pela fanbox media limited censura livre um jogador local lançado em outubro de 2020 classificado como puzzle quebra-cabeças mais tiozão já para agradeço a sua visita aqui no canal até o próximo vídeo galera e aí e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.